Basta chegar ao final do ano para a cena se repetir em diferentes pontos da capital Um grande número de pessoas vivendo nas praças Elas ficam nesses locais à espera de doações de roupas, comidas e brinquedos Essa é a avaliação do coordenador do serviço da Prefeitura de Aracaju Que atende as pessoas que ficam nos espaços públicos Data festiva, Natal, Ano Novo Nessas épocas, geralmente, pessoas que não estão na situação de rua Vão para locais públicos para tentar conseguir doações Seja de alimentos, seja de brinquedos, seja de roupas, certo? Esses benefícios acabam trazendo todo ano essas pessoas de volta para esses locais públicos A grande questão quando se fala nessas pessoas é que os serviços de assistência social Não podem fazer a retirada delas das ruas Isso porque não há respaldo legal para que o poder público obrigue cidadãos a saírem desses locais É feito todo um trabalho para que essas pessoas saiam da situação de rua por conta própria Nós não fazemos um trabalho de retirada O poder público tem um olhar diferenciado dessa população em situação de rua Porque eles também têm o direito e a liberdade de ir e vir Então não podemos tirá-los, nem excluí-los da sociedade Nem de certa forma baní-los O que nós temos que fazer é dar um suporte, um apoio Um olhar diferenciado na questão da higienização deles Na questão da manutenção também E o apoio a um momento de lazer e descontração e também da dormida deles Para pensar a respeito da situação dessas pessoas A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos organizou o primeiro seminário do país para tratar do tema Nós precisávamos saber e conhecer essas pessoas que estavam em situação de rua em nosso estado Até porque o número vem aumentando gradativamente Vai aumentando e a gente precisava ter um controle Até porque muitos deles não querem ir para o abrigo, não querem auxílio Eles querem realmente permanecer nas ruas E nós precisávamos entender quem eram essas pessoas E esse workshop para nós foi uma amostra de um grande trabalho ainda que iremos realizar Em parceria com o Ministério Público, o Governo do Estado e o Governo Municipal de Aracaju E aí E aí